Música Parashat Oledot Continuamos com as ensinanças do Ora Haim HaKadosh e já vimos que é gulá estudar o piruj dele e faz bem para a alma e para o corpo e vamos para a Parashat Oledot temos no início da Parashat o seguinte quando Rivka fica grávida está escrito no versículo 22 do capítulo 25 e estavam tradução literal estavam correndo se apertando dentro do ventre da mãe os dois gêmeos Yaakov e Esav e ela disse se é assim para que eu quero esta gravidez ela foi procurar o Beit Midrash que o navi da época que era Hashem filho de Noach falava e disse o versículo o seguinte vai omer lá e disse Hashem para ela vai omer Hashem lá dois povos na sua barriga no seu ventre e duas lações de dentro de você vão se separar e um vai vencer o outro quer dizer não os dois vão estar em cima nem os dois em baixo sempre um em cima outro em baixo pergunta o Orhaim Akadosh o que quer dizer por que ela reclamou para que eu quero a gravidez toda mulher grávida sofre tem vários pirucinhos sobre isto mas diz o Orhaim Akadosh o seguinte piruc ou seja que como um estava se apertando o outro ele estava com medo de perder a gravidez então ela disse para que eu rezei eu rezei para ficar grávida e agora estou perdendo essa gravidez por causa do movimento forte que tem dentro da barriga e ainda porque foi perguntar para Hashem porque ela disse olha de Shamaim aconteceu um mês comigo que eu fiquei grávida depois de tantos anos então certeza aqui tem alguma coisa por trás e quando Deus responde explica Orhaim Akadosh disse olha essa sua gravidez assim responde o Navi de Hashem que no caso era Hashem Va Eber respondem para ela e dizem todo normalmente quando tem gêmeos um gosta do outro mas aqui essa gravidez é diferente cada um é uma nação separada ou seja certo e são duas nações e dois povos e não é como qualquer gravidez e gêmeos normais certo ela é uma situação de separação já entre eles desde dentro de sua barriga já estão separados e por isso que está acontecendo o que acontece com você quer dizer que Orhaim está dizendo o que já o Midrash diz que na verdade Yaacov e Esav eram duas nações que começam a se separar Yaacov por um lado Esav por outro já dentro da barriga da mãe como encontramos Midrashim também sobre isso Orhaim não traz isso mas famosos Midrashim que Yaacov disse para Esav certo que tem o Lamazei e tem o Lababá e Esav pegou o Lamazei e Yaacov pegou o Lababá na continuação da perashah quando Itzhak abençoa Yaacov que Yaacov por ordem da mãe entra no lugar de Esav e pega as berachot na linguagem das berachot está escrito seguinte habindo abençoado de antes qual é a abenção que recebeu antes diz o versículo anterior que está escrito que está escrito antes, e abençoa ele antes desta verajá e a pergunta é qual é a verajá que abençoa antes deste verajá e sobre isso Orachai Makadosh dá três explicações a primeira que ele passou para Yaakov a chave das verajot Hashem tinha dado para Abraham a chave das verajot, que por consiguiente Abraham passou para Yitzhak, e neste momento Yitzhak passa esse poder de benção de Berajá para Yaakov e este é o Baibar Eheu segunda explicação é que na Berajá que consta na continuação é coisas materiais aqui neste mundo Gashmiut mas em relação a coisas espirituais Baibar Eheu também abençoou ele, ou seja que ele abençoa ele também nas coisas espirituais que ele vai ter Olama Ba certo? E uma terceira explicação da Orachai Makadosh que fora de midat arachamim como diz que no somente midat arachamim aparte da piedade do chamai masaitas verajot também midat adin asaito as verajot e isto é Baibar Eheu a que antecedê a veitêne lecha a Eloquim Shabbat Shalom Música Música Música